Música Música Quando vão me ohm�ê de ouvir, eu vou ouvir.. Vou ouvir o simple, vou me ouvir de ouvir. A primeira quinquadinha eu levo, a 1h seconda e eu que a 2h. E aí! Jumera todos os facsos anos por que a final a 1h. Eu vou te dar doros, a doros! Quem moriu é que eles vão sair da sua 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 … A pessoa que todos vão sair da sua 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 sua. Não�, não tem tudo! Não Studios! Quando os assis, a passei os assis! Você vê, a gente tem um milho que a ferrara e a exigido. Vamos lá. Ela vai ser um milho, não quer que ela tenha. Os filhos estão fazendo algo. Não tem um filho que eles estão fazendo isso. Eles gostam de fazer isso. Eu sou o pessoal do meu trabalho, eu sou a gente que não vai ficar aqui. Eu sou a mãe que eu sou a férias. É original, tudo bem, original. E muito bom! Eu sou a férias que eu estou aqui, eu sou a férias, eu sou a férias. Eu sou a férias, eu sou a férias, eu sou a férias. O que é o time de fazer? É muito bom. É muito bom. É o time de fazer a gente. É o time de fazer o time de jogar. É muito bom. É o time de jogar. É o time de fê. A minha parte é boa. Foi na parte da Jury, na parte da Dirigência, na parte da Supertéria e também. Foi na parte da Jury. Eles gostaram de jogar o time. porque nós temos que fazer isso então impérativemente, o que a gente tem uma vitória não é a vitória, o trabalho vai avançar porque o trabalho vai ser a minha última final e eu vou fazer a minha última final e eu vou chegar à minha última final e eu vou chegar a minha última final e a minha equipe éliminada a minha última final e eu vou chegar a minha última final e eu vou chegar a minha última final porque a minha equipe é muito bem eu estou lançando o Moussolomers e espero que os problemas estão se torna e a minha outra problema Quando o final passarem, ele era tarde, aquele problema já tinha que se zaciega. É uma 네 amplitude também a grande ambiência, porque as pessoas têm um sentimento, para o primeiro sentido é a sua vida, essa já não é importante a sua vida, não tem o mais não tem o trabalho. Mas vamos agora, a próxima semana nos anos reconheir, vamos começar a uma certa mulher. A única coisa que nós vamos fazer mais que, mas me sonho é mais que por um pouco mais é o seguinte. Isso nos permitirá para que nós também, paraquemos uma equipe elétrica do nosso avanço. Nós temos que pegar um apoio também e do nosso trabalho. não há problema, porque não há nenhum futebol. Então, esperamos, Inchá'Allah, que o Moussa Lamer, que o Monsidef é de novo, esperamos, Inchá'Allah, que a gente se interessa. As pessoas que trabalham em Moussa Lamer, Enchá'Allah, que me envenenou a Aissé, meu irmão de Touthina, mais eu queria que ela seja fãs, mas assim que Aissé é doi a aissé. Par a gente, a gente que fala isso. O que é a gente, o Moussa Lamer, Há também a construção de nós. Agora, nós temos a termina de ideia de formularlectividade, e a terceira a uma das profissões de finalizar o final da Kadebe. Agora, nós estamos sendo abençados com 2 ideias. Eles fizeram 2 ideias. A gente tem um desíl Afterwards. Elesisiejam que eles fazem a rendu decision. Não é nada, não é nada mais nada. Eu preciso fazer a minha família, por dar a minha família e a nossa família. Eu preciso fazer a minha família e a minha família. Eu preciso fazer a minha família. Minha família é uma família, ela me disse que é o que é tudo, mas de tudo isso. Eu não sei se, eu preciso fazer a minha família, Amém. É uma grande futeça para, para a finalidade, eu vou bater 5 carros ou 2 super. A verdade, eu vou bater 10 Ndjaye, 37 motos, que devem ser vencer no final. Elisabeth! É uma grande futeça para o final. É muito importante, é muito importante, é muito importante. Se tiver um ferraio, ele vai no tempo. Ele vai no terra, no tribunas, para que ele vai liberar 1 ou 2 ou 3. Ele vai no ferraio. Correio Joros! Ele vai no ferraio. Ele vai no ferraio. Ele vai no ferraio. Eu quero dizer, não é o coragem. Não é o futebol. Não é o futebol. Ele vai no ferraio, não é clutter. 01. Teste de vuit a visita comigo e nossa Titã. Ele vai ajudar 3, 4, 5,��! A morte vão, não é! Você me olha 아ice. Todos você fala que é nosso filho. Temos quase esse seu jardim de processedio mi Taipan e pára. Eu sou. A verdade? É a primeira. A primeira. É a primeira. Eu sou. O que é isso? O que é isso? Eles são realmente no final de jogo sempre. Eles são muito brilhantes. Porque eles não se feriam corretamente. Eles exatamente não metiam. Eles tem que entregar a dor e a tramação mesmo. Mas os lágrosam, eles não gostam de derrubar. Eles estão esperando a gol. Eles vão se rotar. Eles acharam-se. Mas você não gosta mesmo? Mas você está hoje? Eu quero só fazer em outra... É aqui que não é o no crime. Porque o crime é como um dos no crime de serra. Eles estão preso hoje e como um crime de serra. E o crime é o crime de serra o crime de serra. A partir disso eu vou confirmar que o crime é que é só um crime. Por favor, não é o crime é como um crime de serra. E o crime é como um crime de serra. É o crime. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Mas hoje, se vê, nós estamos no final. Hoje, é uma fiesta que não se preocupe. Se não quer dizer nada. É isso que nós vamos ver como a gente. Mas insalá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deus te fez muito. Nós vamos tomar a Copa Reina e vamos lá. Isso é muito bom. É muito bom. Surtout quando o cadavre foi para o tempo. É o Senhor que eles esperam. É isso aí. É só um grande, não é um bom, não é um bom, não é um bom. Porque, se lembrou, não é um bom, não é um bom. Então, vamos agressar. Vamos mais sonar antes de chegar aqui. Mas tudo isso é só um trabalho. Um trabalho é muito bom. Não é um trabalho para ser um trabalho de hoje. Mas é muito bom. Porque a gente tem um trabalho. Nós estamos muito bom. Porque desde 2014, para uma equipe que se torne o Sibir Terrain, é difícil. Para uma equipe que se torne o Sibir Terrain, é difícil. Mas isso é muito importante. A equipe que se torne o Sibir Terrain é muito difícil. A equipe que se torne o Sibir Terrain é muito difícil. Então, faz quatro anos que estamos no final. Em 2016, 2017, 2018 e 2019. Mãe, Mãe, Mãe. Exatamente. A equipe que está no Cadê e o Sibir Terrain é muito qualificada. Na equipe que estamos no Cadê, em todo caso, o que nós ganamos em 2 a 0. A final de jude 7. Para os Sibir Terrain, nos prepararmos para todos os Estados Unidos. Não é assim, não é assim, não é assim. Mas, nos prepararmos para o mental, para o físico, para o técnico, naquele ano a proximidade da prazo preparo para a jogo para aKB se aprender a valer uma novidade e ter uma disciplina, seja aprovada Inch'Allah. Eeeh! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?